Fala aí, tudo tranquilo? 99 Pop anuncia lançamento de uma nova categoria que vai permitir aos passageiros compartilhar, dividir o carro durante a viagem. Ficou interessado? Clica aqui embaixo em gostei e vem comigo. Nessa última semana, a 99 Pop lançou a categoria PUM+, PUM+, aí eu não sei ao certo como é que vai ser a nomenclatura, vocês podem estar olhando aqui no card o nome da nova categoria em resposta ao Uber Juntos, que a Uber lançou também recentemente. Uber Juntos, o antigo Uber PUM, Uber PUM Express, foi lançado pela Uber há alguns dias e a 99, concorrência, respondeu a altura e criou agora o PUM+. Nessa nova categoria, para o motorista o que muda? Você não pega o passageiro aonde ele se encontra na hora que ele chama, no momento que o passageiro chama o carro, ele é orientado a buscar uma via de acesso mais fácil ou uma via rápida para facilitar o embarque, para que o motorista consiga chegar mais rapidamente nele e assim não perca tempo. O desembarque é a mesma coisa, você não deixa o passageiro aonde ele quer ficar, ele vai ficar num ponto próximo do local de destino dele, um ponto que seja fácil, que seja rápido para o motorista. A ideia é o que? É estar otimizando o trajeto para o motorista, que não vai precisar perder muito tempo se embrenhando em ruas e vielas para estar buscando ou deixando passageiros e para o passageiro a ideia é reduzir o custo na hora que ele divide, que ele compartilha a viagem. E aí quando a gente fala em redução de custos, o motorista já fica de cabelo em pé querendo saber, tá aí os meus ganhos, o que que muda? Para o motorista os ganhos do Uber Poole mais não mudam nada. A 99 paga por quilômetro, a 99 paga por minuto. Você rodou, você está ganhando, você está rodando, o valor está sendo contabilizado e vai ser no final somado aos seus ganhos. Então o motorista nessa nova categoria da 99 não perde nada. O único inconveniente um pouquinho para o motorista é que ele vai ter que às vezes fazer algumas paradas para embarque e desembarque de passageiros. Com relação ao dinâmico também nada muda. Corrida dinâmica, por mais, vai estar dinâmico também, não tem diferenciação por conta de categoria. E uma coisa que eu achei muito legal nessa nova categoria é quando a gente fala de incentivos. A 99 tem as suas famosas campanhas, incentivos, seus bônus, que contabiliza pelo número de corridas. E aí o que ela fez para não prejudicar os motoristas por conta do Poole mais? Ela dividiu, ela vai contar pelo número de passageiros que você capta no caminho e não pela corrida única e exclusivamente. Então a viagem, por mais que você pegue três passageiros, ela conta três vezes para o seu incentivo. Então em vez de contar uma vez, ela passa a contar três vezes, uma vez para cada passageiro que embarcou no seu carro. E assim vai ser para todas as viagens dessa nova categoria. Inicialmente o Poole mais está sendo lançado nas principais cidades do Brasil. Esses prints que eu trouxe para vocês eu recebi do meu amigo Célio Júnior, lá de BH. Célio, grande abraço aí, obrigado pelos prints. Sei que os motoristas não curtem, não gostam muito dessa categoria. Mas agora esperar para ver, quem sabe, com esse advento de o passageiro ter que ir para um local de mais fácil acesso, seja bom para o motorista que consiga assim fazer mais viagens em menos tempo. Espero que tenham gostado desse vídeo, não se esquece de deixar aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião com relação ao Poole mais, Poole plus, a nova categoria Poole da 99. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? Um grande abraço, um bom trabalho, 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 um bom trabalho. A CIDADE NO BRASIL